Olá, meus amigos! Que bom estar aqui novamente com vocês, falando de música, de coisa boa. E a música de hoje é Por Una Cabeza. Em espanhol quer dizer Por Uma Cabeça. É um tango composto no ano de 1935 pela grande personalidade, uma figura emblemática, Carlos Gardel. Carlos Gardel nasceu no dia 11 de dezembro de 1980, acabou falecendo no dia 24 de junho de 1935, aos seus 44 anos. Foi uma figura importantíssima para a música argentina, com suas mais de 900 canções, e dentre elas, essa que eu vou executar aí para os amigos hoje. Apreciem, quem gostar, pode deixar aí seu comentário. Um grande abraço a todos! Apreciem, quem gostar, pode deixar aí seu comentário. 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 Apreciem, quem gostar, pode deixar aí seu comentário.